Você é seu moço que mora na cidade Esqueça sua vaidade e venha conhecer A minha gente que vive aqui na roça Porque em minha palhoça lhe recebo com prazer Quem lhes convida é um simples lavrador Que com fé é muito amor Luta pela nação Pois seja pobre, seja rico Estudado, analfabeto ou diplomado Somos todos irmãos Peço a você Quando em minha casa chegar Por favor não reparar Que conforto aqui não tem Quando você em minha mão pegar Peço pra não reparar Os calos que nela tem Quando é noite Você vê a lua cheia Que lá do céu clareia Natureza que Deus fez Peço a você Muito difícil Não falar E também não reparar O nosso mal português Ao invés de orgulho Porque não há humildade Porque não há humildade Para que tanta vaidade Se o nosso fim é um só Quando morrermos Quando morrermos Seja rico ou seja pobre Seja simples ou bem nobre Seremos o mesmo pó Vamos unirmos E pedir paz nesta terra Pois o sol Pois o sol não vence guerra Ditado muito antigo Não queremos Sozinho bancar o herói Porque só o amor constrói Vamos ser todos amigos Vamos ser todos amigos Vamos ser todos amigos Vamos ser todos amigos